Você sempre manda eu calar a minha boca Você sempre disse eu me for o meu lugar O tempo é sua voz e me dá sempre meu pedido E se siga na hora que todo mundo vai olhar Não sou obrigado a seguir as suas aves Vivo minha vida, não preciso de você Vai se puder no inferno, vai se puder no inferno As suas mães só pedem pra você Toda a vida e quase o seu benefício Vai se puder no inferno, vai se puder no inferno Chega de além, chega de vez, minha presa são emoções Vai se puder no inferno, vai se puder no inferno Vai se puder no inferno, vai se puder no inferno Vai se puder no inferno